O lugar está vazio, todo o tráfego parou Construtores não trabalham, a correnta já finou Lá no campo recebemos, terminaram seu amor Toda fé está surpreendida, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar As notícias são constantes, nunca houve nada igual Todos olham assustados, o que aconteceu está A cidade na deserta, suas vidas não parou O céu está se abrindo, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trompeta está soando, o meu nome a chamar O rei está voltando O rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Deixe, eu amei me buscar Vejo o mundo de nós subindo Ouço cores ser mostrados Todos são os céus sal, todos são os céus salindos No acorde sem igual Com o som de muitas águas Nós ouvimos ecoar Aleluia Ao poder Já chegamos Vestulado O U P Está voltando O U P Está voltando A trombeta Está soando O meu nome A chamar O U P Está voltando O U P Está voltando Aleluia Ele vem Me buscar